E aqui no Jardim Satélite, na Avenida Andrômeda, tem Supremo Automóveis. O Flávio já vai começar com um carro que vai te impressionar, quer ver só? É isso aí, é um Aça Sedan 99, de 19,900 por 18,900, gente. Um Logo CL 94, de 8,5 por 7,900. Um Paliang 2001, de 14,900 por 13,900, hein. E o Clio Sedan, também completo 2001, de 18,900 por 17,900. Preço bom, variedades, várias marcas. É o seu carro aqui, na Supremo Automóveis. É isso aí, vem pra cá.